Música O que é feito daqueles beijos que eu te dei Naquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizeste Não se importando que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outros estejas vivendo Nem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois que eu sonhava com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado o mundo sofreja O meu desejo é que enviamos melhor Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Vies aqui e o peito na quadra Que nunca sofre por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Que nem mais feliz com o seu amado Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Vies aqui e o peito na quadra Vies aqui e o peito na quadra Que muito sofre por te amar Eu só desejo Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Vies aqui e o peito na quadra 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 Vies aqui e o peito na quadra